Vá, mas volte por aqui Vá, mas volte por aqui, meu bem Vá, mas volte por aqui Vá, mas volte por aqui, neném Tô te esperando Bem ali de fronte onde eu te conheci O vento pede Aquele teu perfume Que sinto impregnado em mim O sangue lá, banho de mar Que perguntou por ti E eu respondi Foi pra bem longe Mas sempre esteve Mesmo antes de chegar aqui Música Música Música